Música 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 یہ دیکھیں یہ ہے مٹن افغانی کڑاہی یہ بنی ہے بہت مزے کی وہ بھی بادام اور کاجو کے بغیر اتنی ٹیسٹ ہی کہountیں گے تو کھاتے ہی رہ جائیں گے میں نے کیسے بنائی ہے اپنے ویڈیو کو انتے ہی ضرور دیکھنا ہے Inscreva-se Se inscrever para um channel se inscrever e poder dar um canal. Este é o conteúdo de macrante. Deixe o primeiro exercício para fazer uma pessoa química sem ficará. 1 kg de macrante criemp. 1 tb de macrante. 1 tb de amigas. 1 tb de garam amigas. Leven 1 Tb. Dhem 1 Tb. Leven 1 Tb. 2 Tb. 5 Ghas. 1 Tb. 1 Tb. 5 Ghas. 6 Tb. Vamos por cima para colocar o que vamos colocar em um recipiente. eu vou colocar em gulhar 1⁄2 teaspoon de amok 1 glass de água eu vou colocar em 10 minutos eu vou colocar em 10 minutos para que ele não gulhar 80% Colamos para o frio de lavado. Colamos um pouco de frio de vizinho para pegar com os ovos. Colamos uma caixa de água com os ovos. O queijo de desagretação, queijo para comer e polla e poca. O queijo de desagretação é muito mais saudável para queijo e poca. O queijo de desagretação é muito saudável. Oil 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 Eu vou misturando o quão frio para o quão frio para o quão frio para o quão frio para o quão frio. 2-3 minutos comляção de salar AYE METIMAC fatto GARA MISALA GAMON JUICE CHAAT MISALA PORTA CREAM NEMAK EVENTA MUTN CIDRES EURAGEM NEMAK JUSTA NOVA CHAMPORTA COLD o que é o que é? A gente ainda não tem mais de 1,5 minuto. Eu vou colocar o seu salto na água. Eu não deixei a água para fazer uma panela. Eu não deixei mais de 1,5 minuto. Eu adiciono em 1,5 minuto. Eu vou colocar em um pouco mais de 1,5 minuto. Vou colocar no pano em 1,5 minuto. Dijonete a água para a água para a água para a água. Zutamos um pouquinho de pizarro na peso de Pr Cypa. Agora vou fazer cobras de picar em uma互uttinha e a minha op Pirrobrada da Piar um Pizarro na tightly com viação His save bilha e de receita... 3,4 наз Advocino 1,5 min de "-6 cheve-up-3 noz šararr bothering com ovo de misto 1 trava nozote limite ovo de misto 1 minuto da queda em 1 minuto Coloca a 2 minuto Coloca a 1ok pésida Coloca uma colada com uma colada Ficar com a colada Coloca a 1 3-4 minuto vou deixar o arroz em 3 a 4 minutos vou deixar o arroz em 3 a 4 minutos Apenas podem ser mais um gosto de sereno de cabalho e de cabalho e de cabalho e de cabalho, apenas o rosteiro estes e colores para preparar. Vou usar uma panela de cabalho de cabalho para o pano, mas vou usar um baronho de cabalho e claro que eu quero fazer o palo. Coloremos nacionais para picar 1 1.5 cup de arroz Ander a pedacal da de corda. Ander a pedacal da de corda. Ia paga 4-5 minutos em medium flame. Por isso eu peguei em uma pedacalha. A pedacalha só para fazer uma pedacalha. Não se esqueça de fazer isso. amazônia a mazha da mutton afghani kdei para acai cancinha para acai amazônia amazônia para acai E aí E aí